Você é um canalha! O que eu fizer com ele? Cala a boca, sova a tia! Faz logo serviço nelas, né? Vê se não demora. Tem trinco nesse banheiro? E o Dino sempre arruma a desculpa pra não colocar, né? Você adivinha pra quê? Pra me ver pelado! Assim que ele é seu pai! Ele não é o meu pai! Socorro! Ele é sua morta! Socorro! Cala a boca, sova a tia! Fica quieta! Elisa! O que tá acontecendo ali? Mas é patético! Eu não te amo nem nunca vou te ajudar! Cala a boca! Você não tem direito a falar comigo desse jeito! Pra lá! Você pensa que... Mas a falsa ainda será meu! Eu não posso deixar o problema! O que eu faço em Uber? Cala a boca! Eu não posso deixar o problema ter em mim! Difficulta! Desgraçada! Você vai pra mais morra! Amália! Amália! Na cama. Ainda bem que você me lembrou. Já faz um tempo que eu queria fazer isso. Louca! Sua piscada! Você vai ser reto da praça! Ei, ei, ei! O que está acontecendo aqui? Ei, ei, parou! Louca! Louca! O Gabriel, ela me deu um tapa primeiro! O que você diz que faltou pra mim, faltou pra você também, né? Esse amor que você tanto procura não te acompanhou essa noite, hein? Eu não vou discutir. Você sabe o cheiro do Gabriel, você lembra? Você consegue senti-lo aqui, ó? Ai, ridícula! Você tá louca! Eu tenho certeza que o Gabriel nunca voltaria a uma mulher como você. Mas ele voltou, tá? Você é a culpada? Você é a culpada de não ter sustentado esse casamento com uma... Você é insuportável, garota! Invejosa! Só peru! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Droga! Ai! Eu falei quem ia ter chamado! Seguranças! Não! Bem-vinda ao nosso paraíso, My Precious! Que isso? My Precious! Eu vim te salvar! O seu herói chegou! Oh! Chegou tarde! Antes tarde do que mais tarde! Eu sou preciosa! Eu sou poderosa! E eu sou perigosa! Eu sou perigosa! Nunca mais faça isso! Saiu direto do lixo! Lixo aqui é você! Ei! Ei!